Então, são beijinhos muito importantes porque tem uma turma lá no Rio de Janeiro Que ao invés de ir pra escola, tá todo mundo sentado em frente da televisão esperando Então a gente vai mandar um beijo logo no começo que eles podem ir pra escola Então um beijinho pro João Francisco Pra Maria Júlia Pra Maria Júlia E pra sua irmãzinha Beijo pra vocês, tá? Eles são da Vaca do Tijuca, eu ouviu Essa me quero mandar um beijinho